Música Muito bem pessoal, o site Grande Prêmio acabou de postar que o Massa assinou com a Williams para 2017 Seria a volta do piloto brasileiro ao grid, depois do aposentador no final de 2016 O site Grande Prêmio, muito bem informado, principalmente no que envolve os pilotos brasileiros Foi o Grande Prêmio que cravou Massa na Williams em 2014, Nascer na Sauber, entre outras Queria comentar um pouquinho sobre isso, porque conversando com alguns amigos eu já vi que tem gente que fica feliz com isso Tem gente que acha que não, que ele poderia dar o lugar dele para outro piloto mais jovem Enfim, são opiniões, eu vou dar a minha opinião sobre o tema Para mim, Felipe Massa de volta na Williams em 2017 tem muito mais a ver com gratidão do que com qualquer outra coisa Eu li uma matéria alguns meses atrás, nessa matéria o Massa dizia que pensou em se aposentar no fim de 2013 Ou seja, ele era um cara totalmente desmotivado, totalmente sem perspectiva de continuar na Fórmula 1 Depois que o vínculo dele com a Ferrari acabou E a Williams foi uma equipe que abraçou o cara A Williams tratou Massa com o respeito que um primeiro piloto merece E ele demonstra o carinho dele com a Williams em várias e várias ocasiões E quando ele anunciou que ia se aposentar, muita gente até ficou surpresa Muita gente também achou que já tinha passado da hora São opiniões válidas também, mas o importante é a gente avisar que o Massa sempre foi um cara muito... Muito correto Desde a época da Sauber, o ano que ele ficou parado, a volta, depois na Ferrari A fase boa, a fase ruim, o Fernandes Fester the New A volta na Williams, a fase boa da Williams, esse período um pouco menos glorioso na Williams Sempre o Massa foi um cara muito correto, muito sincero Então quando ele anunciou a aposentadoria, me pareceu a transparência dele Falar, gente, vou parar, pra mim já deu, tá tudo ok E a despedida dele em Interlagos esse ano foi um negócio muito emocionante Aliás, no meu top 10 da Fórmula 1, tem muitos momentos que envolvem o Massa Interessante isso, né? Mas enfim, isso é assunto pra um outro vídeo que eu vou fazer O importante é o seguinte Na minha opinião, no meu ponto de vista Massa tá certo em fazer isso Justamente pelo ponto que eu falei no início do vídeo Por gratidão Imagina a relação do Massa com a Williams Não como uma equipe de Fórmula 1 e um piloto Não analisa isso como um contrato comercial Tenta entender isso aí como uma relação de amizade Dois parceiros, dois brothers A Williams foi aquele amigo que ajudou o Massa Quando ele tava numa fase pra baixo Numa fase ruim E agora, com a eminente saída do Bottas Da Williams pra Mercedes, pra substituir o Rosberg É a hora que a Williams tá precisando de um favor E o brother Massa tá ali do lado, entendeu? Se ele pode ajudar, se os caras precisam Pediram e tão oferecendo grana Apesar disso não ser ponto-chave O Massa aparenta tá num momento da carreira Que há muito tempo ele não precisa de dinheiro mais Então o lado financeiro eu acho que não Não pesa nisso Mas é aquele lance de retribuir o favor E eu entendo que ele ainda tem um pouco de lenha pra queimar O Massa não é aquele moleque doido do começo lá na Sauber Que deu trabalho pro Villeneuve Não é o cara que desobedeceu a ordem de equipe E não deixou o Heideford passar Não é o menino da Ferrari que todo mundo dizia O novo Schumacher Não é O Massa já tem seus 34 anos Já há algum tempo ele tá naquela fase da carreira Que a curva começa a descer Mas ele ainda tem alguma coisa pra ele entrar Ainda mais quando você olha pro grid Quando você vê gente tão fraca Outra implicância que contribuiu no fato da Williams procurar o Felipe Pra substituir o Bottas É a questão do patrocinador principal A Martini Em vários países Inclusive no Reino Unido Ela não pode fazer propaganda dos seus produtos com atores Com menos de 25 anos Ou seja, eles já tem o Lance Stroll Que não pode ser aproveitado nessa questão comercial Então a circunstância fez com que o Massa Se encaixasse muito bem nessa vaga Poderia ser um Button da vida? Poderia Poderia ser outro, piloto qualquer sim Mas o relacionamento estreito Que a Williams e o Massa desenvolveram nesses anos Fez com que a oportunidade fosse muito casada Muito justa Muita gente fala Ah, poderia ter dado a oportunidade pra alguém mais novo Pierre Gasly Antônio Giovinazzi Eu entendo que se a intenção da Williams fosse essa O principal nome pra vaga seria o Pascal Verlein Ele é cria da Mercedes Eles já vão ter um desconto muito bom da Mercedes No valor dos motores Por conta da liberação do Bottas E acredito que se eles levassem o Overline pra essa vaga Seria muito, muito proveitoso Mas tem a questão da idade Eu acho que o mais importante na nossa carreira profissional É a gente ser feliz Fazer o que a gente gosta Eu acredito que ele vai ser muito feliz Em mais um ano pilotando um Fórmula 1 E também entendo que a Williams acertou Em fazer esse convite pra ele Beleza? Muito bem galera Eu fico por aqui hoje Aqui embaixo tem as redes sociais do canal Se você não segue ainda Dá uma força pra gente E o meu nome Você sabe Não é engraçado Valeu Tchau 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 Tchau